O nome dele é Rosto em Cidez Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembre e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue anarco E tão sério E selvagem E selvagem E selvagem Todos os dias antes de dormir Lembre e esqueço como foi o dia E sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue anarco E tão sério E selvagem E selvagem E selvagem E selvagem A regaça Bota Barro E Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era a garota de aluguel E para tudo ai Gasparzinho Bota no forrazão No nosso, no nosso O nome dele é Rosto em Cidez Onde eu tava na balada No meio da condição Avistei Avistei uma novinha Avistei uma novinha Que chamou minha atenção Chamei ela pra sair Na melhor da intenção Ela me perguntou Ei, é no pix ou no cartão? Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era a Santi Era a garota de aluguel Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era a Santi Era a garota de aluguel Não entra não Sem a profissão do profissão Não Ontem eu tava na balada No meio da condição Avistei uma novinha Que chamou minha atenção Chamei ela pra sair Na melhor da intenção Ela me perguntou Ei, é no pix ou no cartão? Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus Eu pensei que era a Santi Era a garota de aluguel Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era a Santi Era a garota de aluguel Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era a Santi Era a garota de aluguel Ai, 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 meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era a Santi Era a garota de aluguel Ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era a garota de aluguel Eu pensei que era a garota de aluguel Ai, ai, meu Deus do céu Ai, ai, meu Deus do céu Ai, ai, meu Deus do céu Ela falou que eu não presto e que eu sou maior caô Só porque peguei sua amiga e a notícia se espalhou Antes você não queria mas agora se importou Você me deu perdido mas sua amiga te achou Ah, o mundão girou Que o mundão girou E me jogou no lixo e a amiguinha reciclou O mundão girou O mundão girou E me jogou no lixo e a amiguinha Vá! Que o mundão girou, girou, girou E me jogou no lixo e a amiguinha reciclou E me jogou no lixo e a amiguinha reciclou E pra cantar comigo, Anderson Porto Sucesso pelo menos, deixa comigo Como é que tá? E ela falou que eu não presto porque sou maior caô Só porque peguei sua amiga e a notícia se espalhou Antes você não queria mas agora se importou Você me deu perdido mas sua amiga te achou Você me deu perdido mas sabe do que? O mundão girou O mundão girou E me jogou no lixo e a amiguinha reciclou Como é que tá? E o mundão girou E me jogou no lixo e a amiguinha reciclou E o mundão girou O mundão girou E o mundão girou E o mundão girou E o mundão girou E o mundão girou Me jogou no lixo e a amiguinha reciclou Vai segurando que é sucesso Anderson Porto O mundão girou E o mundão girou O mundão girou E o mundão girou Galopá 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 no cavaleiro Palopá jodeta Lapa com o susto devagar Galopá 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 no cavaleiro Galoplá galopá 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 no cavaleiro twitch Alabassar jorguei sa raba Steven Gostoso devagarinho Balança, joga essa raba Olha o swing Mas galapa, galapa, loupa No cavalinho Galapa, galapa, loupa Galapa, galapa, loupa Galapa, galapa, no cavalinho Balança, joga essa raba Gostoso devagarinho Carreta, RR Jota, Gerson Jota, Sônia, Capistolo Pipindo, Pai, Bozeiro Fiat, carro de lixo Um paredão, um burriquim Paredões, um baciço Davi dos modos, é show Regulçando, morarão, lomba Doni, soltão, cairi Galapa, apresentação Genato Mix, Thiago Mix Joguinho Mix Eu sou Pablo Emilio Escobar Garbini Ela é mafiosa Sucesso nosso! Eu sou o C.B. Baturi Pé Lentão Galerares E ela é mafiosa Ela é mafiosa Roxinho de bebê E uma cidadá cabulosa Ela é mafiosa Ela é mafiosa A cada dez que ilude Onze quando ela rebola Jota, Sônia, Capistolo Jota, Sônia, Sônia, Zé, Belim, Parra, Maspa Equipe Chinasão Eu não quero namorar Por quê? Tem muita gente namorando Indo sozinho pro velê Não quer se envolver Por quê? No romantismo A picadinha com ela é só trazer Ela é gostosa e sabe disso Tem quem ela arqueza na mão Apaixonou é prejuízo Ela é sentada sem coração E ela é mafiosa Ela é mafiosa Roxinho de bebê E uma cidadá cabulosa Ela é mafiosa Ela é mafiosa A cada dez que ilude Onze quando ela rebola Ela é mafiosa Ela é mafiosa Roxinho de bebê E uma cidadá Ela é mafiosa Ela é mafiosa A cada dez que ilude Onze quando ela rebola Jenei vai com vestes e marisco Sua sorte Ponto pra ti É o tipo Pai Roberto A praia Deveu de corte Valdelã E vendeu de computador Deveu do Paraná Não quer namorar Por quê? Eita Ela vê gente namorando Indo sozinho pro rolê Não quer se envolver Por quê? No romantismo A picadinha com ela é só trazer Ela é gostosa E sabe disso Tem quem ela arqueza na mão Apaixonou É prejuízo Ela senta sem coração Ela é mafiosa Ela é mafiosa Roxinho de bebê E uma cidadá É capulosa Ela é mafiosa Ela é mafiosa A cada dez que ilude Onze quando ela rebola Ela é mafiosa Ela é mafiosa Roxinho de bebê Puta que pariu Porra Ela é mafiosa Ela é mafiosa A cada dez que ilude Onze quando ela rebola O enroado do livro Arlimposes Davi Piscina Show Arnaldo Prata E prendo pra nosso Capão Prata Eita O palão de transporte O santo ano de pará Lucas Sali Efe Se achou Prêmio do abisco Onde central Perno dos treinos Que batam o pé Eita A rena Aumenta A lábica Aumenta Manoal Sanga Onde são de trairi Sucesso Não é soporto Prepara o lençol E o travesseiro Que o jogo virou O nome dele é Rustem O mal do flex Que a dor de cabeça Apenas começou E não adianta chorar Eu não vou te perdoar A que se faz A que se paga Se prepara Que lá vem a paga Vai ter que se mudar Pra lua Pra não ver a volta Por cima O tranco vai ser Na cama Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar Pra lua Pra não ver a volta Por cima O tranco vai ser Na cama Com sua melhor amiga Mas é pra tu deixar De ser mulher bonita Carreta de ouro De São Paulo Diego São Paulo Nova E o Tony Soni Trairi Pro Cerejão Norte Renal Benda Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar A que se faz A que se paga Se prepara Que lá vem A que se paga Vai ter que se mudar Pra lua Pra não ver a volta Por cima O tranco vai ser Na cama Com sua melhor amiga Olha vai ter que se mudar Pra não ver a volta Por cima O tranco vai ser Na cama Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar Pra lua Pra não ver a volta Por cima O tranco vai ser Na cama Com sua melhor amiga Mas é pra tu deixar de ser Mulher bandida É dentro de um gigante Palhaço Rafael Almeida São Paulo Aceira Cucu Betisinho Tem mão do celular Do telefone Vai com o desse barista Jovem Meu irmão Para o Jovem Meu irmão Para o Jovem Para o Jovem Para o Pinguinho Vez Computadores Para o Vanderlã Onde a Lência Era Pop Betis Juninho O nome dele é Rota Sucesso nessa foto Composição De Daniel Nunes Alvarez Orra Eu tô um CD de bateria Tô cheio de balinha Puto para a cachorrada Com o Vapy na mão Já tá fazendo fumaça Aqui, aqui tá de marola Eu vou fazer zoada Ligar o paredom Pra ela jogar a rafa Tô cheio de paredom Eu vou jogar o meu bumbum Na sentida Seu paredom Eu vou jogar o meu bumbum Na sentida Seu paredom Eu vou descendo 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 até o chão Eu vou descendo 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 até o chão A balada virou rei Reboada dessa zorra Liguei meu paredão Já virou febre Nessa porra Liguei meu paredão Liguei meu paredão Tô cheio de balinha Pronto para a cachorrada Tô cheio de paredom Aqui, aqui tá de marola Eu vou fazer zoada Ligar o paredão Pra ela jogar a rafa Eu vou jogar o meu bumbum Na sentida Seu paredão Eu vou jogar o meu bumbum Na sentida Seu paredão Eu vou descendo 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 até o chão Eu vou descendo 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 até o chão A balada virou rei Reboada nessa zorra Liguei meu paredão Já virou febre Nessa porra Jurei o mix Cachorro Renato mix Viago mix Toca no gol do larim De XCD Floral Black CD Golf vingarista Calvi alto CT Parada no do galinha Valho sem noção Filipe Stet Calaçulina Lelo Matsofi Malemport Jovem Piscinas O nome dele é Ronson Chudês Olha essa porta A voz de qualidade Quer swing Então vai, vai Eu vou falar pra você Os gostos dessa miranha Ser bonito Dá trabalho Ser feio Passada Então fica ligado Ela é gostado Mais ou menos É só o básico O suficiente Pra te levar A boca Bem bonito Mas Pra te dar trabalho E nem veio Demais Pra te causar vergonha É só o básico Só o básico O suficiente Pra te levar O orgasmo É só o básico É só o básico O suficiente Pra te levar O orgasmo E nem veio É só o básico Pra te causar vergonha É só o básico 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 O básico É só o básico Como é que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que eu fui fazer Então vem me dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Bora Jameli, JMA e Pônus do Forró De excedência, farão e aí estourou Golpe picarista E como é que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que eu fui fazer Então vem me dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Renato Mix Ei Cacumelão Paranão do Galinha para Martins Celta é Gato Preto Marcelo do Paranão do Sul que de São Paulo O Gabriel CD de custódia Rafael Tardéia do Super Eu falava toma e tu escutava amor É que fechou Nilson de choca Rodrigo Senato O nome dele é Rússia do Super É sempre de uma briga De uma briga De uma briga Que carrasa pra rua Faz as pernas surrua Você sempre inocente e mente E nem sempre erra sempre Corpo do Rússia do Super Eu falava toma e tu escutava amor Olha que um erro cometido Mais de uma vez É uma decisão Desculpa mas não tenho incomodado Às vezes o meu perdão E dizem ninguém foi lá Pra relibar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma aspinga De uma briga Que te arrasta pra rua Faz as pernas surrua Você sempre inocente e mente Erra que nem sempre Erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma aspinga De uma briga Que te arrasta pra rua Faz as pernas surrua Você sempre inocente e mente E nem sempre Erra sempre Como nunca Eu não tava lá na sua briga Eu não tava lá na sua briga Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga A culpa é sempre de uma briga De uma aspinga De uma amiga Que te arrasta pra rua Faz as pernas surrua Você sempre inocente e mente E nem sempre Erra sempre como nunca A culpa é sempre de uma briga A culpa é sempre de uma briga De uma aspinga De uma briga Que te arrasta pra rua Mas as pernas surrua Você sempre inocente e mente E nem sempre Erra sempre como nunca Porra aí do Lula 2 Do Lula 1 Chinei Vai com preche e marisco O céu trato de vida Show Vou partir Céu do gato preto SW4 Tudo é o vão do céu Malho sem noção Aquele bicho Deu com a sua linda Tamo junto, meu irmão O Lula 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 A Lula O 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 Lula Tudo no tempo de Deus Tudo no tempo de Deus E se não for agora Sei que não demora Ele já te escolheu E tudo no tempo de Deus Tudo no tempo de Deus Se não for agora Sei que não demora Ele já te escolheu Canta, Lissoporto Vem comigo, Drogório Lissoporto Quer swing? Então lá e vai Se liga só Eu já vivi Ao cruz e praxo Dessa vida De meu Deus E falando em Deus Tenho que agradecer Poder guiado Iluminado O meu caminhar Me fortaleceu Quando tentaram Me parar E hoje é só gratidão É na missão Humildade, disciplina E muita oração E hoje é só gratidão E hoje é só gratidão Fé na missão Os de verdade Eu sei bem quem são Tudo no tempo de Deus Tudo no tempo de Deus Eu disse tudo no tempo de Deus Se não for agora Sei que não demora Ele já te escolheu Se liga só E tudo no tempo de Deus E tudo no tempo de Deus Se não for agora Eu sei que não demora Ele já te escolheu Eita, musicão Composição nossa Rapaz, rapaziada Bora, Patrick Moral Bruno Macedo Pô, pô Eu já vivi Ao cruz e praxo Dessa vida de meu Deus E falando em Deus Tenho que agradecer Poder guiado Iluminado O meu caminhar Me fortaleceu Quando tentaram Foi me parar Hoje é só gratidão E fé na missão Com vontade, disciplina Muita oração Hoje é só gratidão Fé na missão Os de verdade Eu sei bem quem são E tudo no tempo de Deus Olha só E tudo no tempo de Deus Se não for agora Sei que não demora Ele já te escolheu Se liga só Tudo no tempo de Deus Tudo no tempo de Deus E se não for agora Sei que não demora Ele já te escolheu Ele já te escolheu E tudo no tempo de Deus E tudo no tempo de Deus Se não for agora Sei que não demora Ele já te escolheu Canta Tudo no tempo de Deus Tudo, tudo no tempo de Deus E se não for agora Sei que não demora Ele já te escolheu Obrigado, meu irmão E suporto A da suporto A prova do Senhor Diz que tudo tem o seu tempo determinado E há tempo determinado para tudo O seu tempo, meu mano Vai chegar Glória a Deus Eita, porra! Eu tenho um suporto de natura Estou mandando as metais Quer swing? Então lá e vai O nome dele é rosto em sucesso A dessa porta, Alvin Então lá e vai Porra! Se liga, tô balançado Sou vingado da morena E é no forró E ela rouba a cena É começando sem ter hora pra parar Toca a santa na morena Quer dançar no balançado No balançado É no forró E ela rouba a cena É começando sem ter hora pra parar Toca a santa na morena Quer dançar Eita! Eu tenho um CD de batura e pé Mandando as metais E toca aí Vai! Toca a santa na morena Quer descer Se liga E toca E toca E toca E toca aí Toca a santa na morena Quer descer E toca 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 aí Toca a santa na morena E a morena E toca a santa na morena E o arregaço Baradão Estrela Que hoje é pra sempre os seus elementos SW4, Pancadão, sua sorte Um ponto pertinho que vai rogar Eu digo, o balançado Som ligado da morena E ela forró E ela rouba a cena Tá começando sem ter hora pra parar Da caçobona que a morena quer dançar O balançado Som ligado da E ela forró E ela rouba a cena É começando sem ter hora pra parar Da caçobona que a morena quer dançar E toca O nome dele é E toca aí E toca aí Vai Da caçobona que a morena quer Todo mundo, todo mundo sem balança Joneio, meus cachorros E toca, e toca E toca a cerveja Da caçobona que a morena quer dançar E toca aí E toca aí E toca aí Da caçobona que a morena quer dançar Rafael Renan Sucesso nosso Eu tô bebendo Mas eu tô podendo Eu tô devendo Eu disse Mas eu tô podendo Rogério Ela só quer picos de 500 Ela só quer picos de 500 Eu tô bebendo Eu tô bebendo Mas eu tô podendo Eu tô bebendo Mas eu tô podendo É, vindo o pareidão de São Paulo Estourou, pai Ele nem gosta É, vindo o pareidão de São Paulo 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 Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado Eita Se liga só É bem mais belo Que esse sangue anarco E tão sério E selvagem E selvagem E selvagem E selvagem Todos os dias Antes de dormir E lembra e esqueça Foi como foi O dia Que sempre em frente Eita Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado Se liga só É bem mais belo Porque esse sangue amargo E tão sério E selvagem E selvagem E selvagem E selvagem E selvagem Arregaça, bota, barro dele